Fala pessoal, beleza? Aqui é o Sasquat, sejam muito bem-vindos a mais um, finalmente, aqui no meu canal. Sim, dois em seguida, efeitos da quarentena. Bom, vamos começar aqui então, abrir a embalagem. Ele tem uma inabilidade muito grande em abrir caixa bem adesivada assim. Então vamos ver o que eu vou fazer aqui. Sim, provavelmente se lhe terá, quase quantos. Puts, ainda está com cheiro de fábrica. Bom, então é isso aí, knife head da NECA Toys. Cara, que figura... Vamos ver se está focando. Tá. Oh, yeah! Bom pessoal, então aqui está o knife head. Desde a primeira vez que eu assisti o Pacific Rim, ele foi meu caju favorito pelo design. E cara, essa é uma das primeiras figuras da NECA que me surpreendem positivamente. Eu achei muito bem feito, cara. A pintura, os detalhes, é tudo muito, muito bacana. Quero dar uma atenção aqui para a cabeça dele, né? Sculpt, que é muito legal. A cabeça, a gente, a ponta dele, os olhos. Ele tem uma pintura muito bacana na boca, velho. Os dentes são muito mais bem detalhados do que eu esperava. Essa pintura dentro da boca. Só que na língua que ele tem essa pintura branca, onde não deveria ter. Está meio... A língua dele devia ser toda azul, no caso. Ele tem essa pintura aqui, mas foda-se, tá ligado? Mas olha só. O cara passou na dele tudo. Cara, muito bacana. Vai ser meio difícil mostrar articulações dele, porque era muito pesado, cara. Ele vai tremer aqui tudo onde eu estou gravando. Mas ele tem articulações aqui no ombro. Cotovelo. Mão. Mesmo que seja bem limitado. Esses bracinhos menores aqui também a te cura. A mão. A perna dele é a articulação mais mole. Fora a cabeça. Ele tem aqui um sistema de arame na cauda. Muito legal. Cintura. A cabeça tem uma ball joint. Muito bacana. E a boca. É um pouco solta aqui a articulação. Ele não consegue deixar a boca muito fechada. Aí, já abriu de novo. Mas eu já tinha visto uns reviews gringos que falavam isso. Então, eu já estava ciente de que seria assim. Bom, já vou comparar logo de cara ele aqui com o Godzilla da Meca. Tá. Não está em escala. O Godzilla deveria ser bem maior que ele. Não bem maior, mas pelo menos aqui, assim. Mais ou menos de altura. Então, não está muito em escala, não. Apesar de ter sido feito pela mesma empresa. Bom, e para finalizar o vídeo. Aqui está a minha coleção de cajus. Até o momento. Não é uma coleção grande. Mas, com certeza, é uma coleção muito, muito, muito bonita. Que eu gosto bastante. Cajus, em geral. Godzilla. Dinossauro. Jurassic Park também. São os meus nichos favoritos para colecionar. Então, eu gosto muito. Estou muito feliz com esse knife head. Cara, é difícil dizer. Porque sempre que uma figura nova chega, você gosta dela. Mas, é como se esse knife head fosse a figura mais bonita, assim, da minha coleção. Entendeu? Eu gostei muito dele. Mas, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Uma boa tarde para vocês. Boa noite. Dependendo de quando vocês estão vendo esse vídeo. Tudo de bom sempre. Se inscreve no canal. Dê like, por favor. Tamo junto, galera.